Na paraxá dessa semana, Parchat Toldot, nós encontramos a disputa dos filhos pela benção do pai Itzhak. Os filhos, os irmãos gêmeos, Yaakov e Esav, disputam o privilégio de obter as bençãos do pai, que já era avançado na idade, não enxergava, etc., e receando que ele estivesse próximo da morte e queria abençoar os filhos. E é conhecida toda a história como Yaakov, acaba chegando antes, e Esav vem mais tarde, o pai Itzhak parece, ou desconfiar, num certo momento para sentir que aqui parece algo diferente, quando chega Yaakov, então ele faz a famosa afirmação, Akol, Kol Yaakov, e aí a daime de Esav. Esav era muito peludo, então por isso, Yaakov, quando foi trazer os manjares para o pai, para receber as bençãos, ele vestia o pele sobre si. Mas a sua voz e a sua maneira de falar era bem diferente de Esav, ele falava de forma respeitosa, evocando o nome de Deus, etc. Então, Itzhak, num primeiro momento, fica um pouco confuso com isso, até de dizer, Akol, Kol Yaakov, a voz é a voz de Yaakov. Daí a daime falou, chegue aqui perto, eu quero tocar em você, meu peludo, etc., mas as mãos são as mãos de Esav, de Esav. Então, sobre isso, comenta o Midrash, Amar Rabi Berechia, falou, sabe o Rabi Berechia, Kol Kol Yaakov, a voz pertence a Yaakov, isso significa qual é a característica de cada um desses povos, que seria descendente desses dois filhos de Itzhak, ou seja, o povo de Israel, que é descendente de Yaakov, a comunidade de Yaakov, ele tem como característica única o poder da voz, o poder da voz fazendo alusão às palavras da Torá, e às palavras da Tfilá, da Reza e das orações, que esse é um poder, não só o poder bélico, o poder, a mão armada, etc., mas o poder dos descendentes de Yaakov, a força que tem está na voz, nas palavras espirituais de Torá e de Tfilá, enquanto que Ayadá e Medesav, Ezaú, assim como era o pai dessa nação própria, Ezaú, que vivia à base da espada e da violência, e agredindo com suas mãos todo aquele que ele encontrava, assim também se diz que os descendentes de Ezaú, e assim foi o Império Romano, etc., eles se sobressaíam pelo poder da mão, pelo poder bélico, o poder das armas, sobre isso falava o sábio Rabi Berachia, o versículo diz, a voz é a voz de Yaakov, as mãos são as mãos de Ezaú, mas ele nos diz que aqui, ah, isso é como uma balança, ele diz, quando Yaakov enfraquece e diminui a sua voz, quando não se faz ouvir a voz de Yaakov, ou seja, quando falta Torá e Tfilá e oração na comunidade de Yaakov, quando baixa a voz de Yaakov, o volume da voz espiritual de Yaakov, então Ayadá e Medesav se sobressai, a mão de Eizav, as mãos de Eizav, que são mãos violentas, o antissemitismo e as perseguições, etc., elas passam a dominar. E assim está escrito, quando o povo de Israel no deserto vai ilô no coladá de Bnei Israel, quando eles começaram a reclamar para Deus, etc., se afastando de espiritualidade, ou seja, a voz espiritual diminui, logo depois vai a avó Amalek, veio o povo Amalek, os amalequitas, inclusive, grandes antissemitas, eram descendentes de Ezaú e vieram e atacaram o povo de Israel. O Bechash e o Metzavtsev Bekoló, porém, quando a voz de Yaakov, da comunidade de Yaakov, se faz ouvir a voz espiritual judaica de Torá, de Tfilá, de orações, isso neutraliza, isso enfraquece. Quando a voz de Yaakov está forte, isso enfraquece as mãos de Ezaú. Em Ede, Eizav, Xoltov, as mãos de Eizav, do antissemitas, não conseguem dominar e atingir os descendentes de Yaakov. Sobre isso também comenta o Midrash, Amarabi Abba Barcahana, ele nos fala que não havia antissemitas como Bilam Ben Beor, aquele profeta pagão que queria rogar pragas e amaldiçoar o povo de Israel, ele odiava os judeus e era um grande antissemita. Quando vieram para ele, dizendo, amaldiçoe os judeus. Então ele diz, qual o ponto vulnerável deles? De que forma nós podemos outros antissemitas, Malaque, etc., vieram, de que forma nós podemos atingi-los? Amar Lahem, Bilam, disse o seguinte pra eles, saiam verificar o que está se passando, era como uma receita para os antissemitas, vá verificar o que acontece nas sinagogas e nas casas de estudos deles, Beit HaKnesed e Beit Midrash, e Metsatem Shamtinokot, Metsav Sefim Bekolam, se vocês encontrarem lá até crianças cujas vozes se fazem ouvir com Torá e com Tfilá, com oração, ou seja, casas de estudo, escolas judaicas e mesmo academias de estudo, ou mesmo que haja apenas crianças, nem tão adultos, mas enquanto a voz de Torá e de Tfilá se faz ouvir, e até Miecholim Leisdaveg Lahem, não adianta, desistam, vocês não vão conseguir atacá-los, vocês não vão conseguir vencê-los. Essa é uma promessa que eles têm do patriarca deles, Yitzhak, na nossa perashah. Veamar Lahem, Akol Kol Yaakov, que isso faz parte dessa bênção e promessa que Yitzhak dá para Yaakov e seus descendentes, enquanto estiver e se fizer presente a voz de Yaakov, Bismanche, Kolotche, Yaakov, Matsui, Bebatei Knesiod, enquanto a voz de Yaakov, da comunidade de Yaakov, do povo de Israel, estiver presente, se fazendo ouvir nas sinagogas, casas de estudos, em Nayadá, e Miedê Esaf, as mãos de Esaf, as mãos dos antissemitas, etc., não conseguem atingir e dominar os filhos de Yaakov. Ou seja, o poder da comunidade de Yaakov, a Kol Kol Yaakov, está nessa voz espiritual que sempre deve estar presente, a voz da Torá, a voz da Tfilá, dobrassa.